O Maranhão está prestes a conhecer uma nova produção cinematográfica. A ideia é do jovem Nixon, que além de atuar, vai dirigir o filme que se baseia em um dos livros mais polêmicos da Bíblia Sagrada, O Apocalipse e Suas Profecias. Alerta para que eles possam ver também que tudo hoje está acontecendo, não é por motivos de que a gente estamos nos acabando, não é por motivos que todo mundo está se acabando, entendeu? Todo mundo, então esse filme vem mostrando isso, para que as pessoas possam enxergar verdadeiramente o que é que está acontecendo com o mundo, viu? Cerca de 50 atores devem participar das gravações que irão começar ainda esse ano. A previsão é que o filme chegue às telonas no início de 2019. Por enquanto, o elenco ainda está sendo escolhido. Quem já passou pelos testes e foi aprovado é o Gabriel, que vai encarnar um dos personagens principais. Acelerar as minhas expectativas, eu estou muito ansioso, porque é um projeto que dá gosto de fazer, né? Ainda não conhece muito o teu papel. Não, isso a gente vai descobrindo, quando a gente vai lendo os textos, e aí vai se interando cada vez mais. A Raquel também foi aceita para integrar o elenco. A estudante, que já faz parte de um grupo de teatro da igreja que frequenta, está entusiasmada com a oportunidade de atuar. Eu já tinha feito a minha inscrição, eu tenho muita vontade, admiro muito os atores mirins, né? Aí eu fiz a minha inscrição e não sabia que eu ia ser chamada, não esperava. Aí quando foi ontem, minha mãe me ligou, dizendo que eu tinha sido classificada, que o diretor ligou para ela. E eu fiquei muito feliz com isso. O filme, que deve retratar o dia a dia de São Luís sem perder o foco na religiosidade, enfatizando a mensagem que mais do que nunca é preciso pôr em prática os ensinamentos de Cristo, pretende alcançar o mesmo sucesso de bilheteria de outras produções maranhenses. Como, por exemplo, as duas edições da comédia Moleque Té Doido, lançados recentemente. Para quem quer participar do filme, o diretor nos conta que as inscrições ainda estão abertas. Nossa página no facebook.com é a procura de mistério filme. Ou então, é a nossa página com o nome do filme completo, entendeu? E também vocês podem estar entrando em contato com a gente, né? Quem quiser patrocinar, ajudar, ou até mesmo saber mais informações sobre o filme, como é que funciona direitinho, através do nosso WhatsApp, que é o 988709816.